Olá você ligado aqui na Consoles e Jogos Brasil, aqui quem fala é o Leo E olha só o que acabou de chegar pra mim da Fantoi, hoje vai ser um daqueles unbox que eu nem sei direito como que eu vou fazer Porque olha só o tamanho dessa caixa, tem quase um metro aqui de lado a lado, gigantesca essa caixa Então eu vou fazer aquele esquema onde eu vou abrindo por partes Tá aí, uma tonelada de plástico bolha, aliás eu não teria coragem de pegar esse produto em outra loja que não fosse a Fantoi Porque eu já falei pra vocês que eu já adquiri produto em outra loja onde a caixa veio destruída O produto sobreviveu, o produto veio intacto por sorte, mas a caixa veio destruída E aqui dá pra ver que a embalagem tá perfeita E aí está a caixa, mais um produto que eu pego da Iron Studio E olha só isso, olha a espessura, isso aqui eu cortei tá, é o plástico bolha que eu cortei, tive que cortar Olha a espessura, olha a conta, quantas camadas, 2, 3, 4, aqui eu puxei mais de uma 5, 6, 7, ok, aqui tem vindo mais, ó, tô puxando várias de uma vez Ele tem 200 camadas, vocês falam que eu tô brincando, isso eu acho que a loja exagera demais Não, tudo bem, tá, por isso que também eu pego lá porque eu sei que o produto vai vir Mas olha isso, olha isso, olha isso, olha a minha mão que não é pequena, olha a espessura de camada de plástico bolha Que absurdo! E falando aqui da Iron Studio, uma coisa muito legal É que grande parte dos produtos deles, e esse é um desse tipo de produto São peças produzidas pra venda exclusiva no Brasil Então não vende em nenhum outro lugar do mundo Isso aqui é uma série limitada e de venda exclusiva no Brasil O que isso quer dizer? Que tende a valorizar muito esse produto Eu tô pisando em plástico bolha aqui porque tem plástico bolha pra todo lado Vocês não tem noção, minha sala aqui tá coberta de plástico bolha Eu vou começar a vender plástico bolha Então a tendência é que esse produto valorize muito Porque se amanhã você bota pra vender, sei lá, no eBuy Ninguém, em nenhum país tem Então tende a valorizar bastante esse item Bom, vamos tirar dessa caixa aqui Olha só o tamanho dessa caixa Tive até que tirar a câmera da base porque olha isso Olha isso, Hulk Diorama Olha o tamanho dessa caixa Avengers, que louco Que é um produto feito baseado nas especificações 3D do filme Projeto feito em conjunto com a Marvel Tudo licenciado, certinho Vem com nota fiscal, tudo certinho Nossa senhora Vocês não tem noção do peso dessa caixa Gigantesca Quase um metro de caixa aí Olha só que ignorância de isopor Olha o tamanho desse isopor Você não tem noção da espessura disso aqui também Uma espessura gigantesca Tudo lacrado Isso que eu já tirei Tinha plástico depois da caixa Que eu tirei sem nem mostrar Porque senão Isso não ia acabar nunca Olha aí Nossa senhora Olha isso Ainda vem todo embalado Com papel dentro Olha que louco Nossa senhora Olha isso Nossa 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 senhora Olha isso Olha Nossa 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 Parei Olha a base Olha isso Que espetáculo Olha que louco Deixa eu falar um negocinho pra vocês Porque eu recebo muita mensagem De gente falando Ah eu comprei não sei o que Não me entregaram Ou veio quebrado E não querem me ressarcir o dinheiro Eu até falo As vezes pro cara Não tem muito o que fazer Entra no juizado de pequenas causas Leva nota fiscal Tudo se tiver Porque tem muita empresa aí Que não tem nota fiscal Mas leva o pedido que você fez pela internet Eu sempre fui muito chato com loja Então desde moleque É muito comum que eu conheça o dono da loja Saiba sobre a loja Porque quando eu confio num lugar Eu sou daquele cara que abastece o carro no mesmo lugar No mesmo posto há 20 anos Porque quando eu confio num lugar Eu vou sempre naquele lugar Eu vou num lugar de confiança Eu não gosto de ter dor de cabeça Eu não gosto de ter algum problema Se a loja falhar comigo Eu não volto mais É simples assim E falhar não é ter algum problema Ah, a loja Tive um problema com a loja Tá? Isso foi uma falha Problema pode acontecer com qualquer um Em qualquer lugar Mas é quando tem algum problema A loja resolver Tem loja que o cara te vende Entrega, tal, não sei o que Se você tiver algum problema Já era Problema pode acontecer Então tem muita loja E eu conheço o dono da Fantoi Por isso que eu tô falando Porque lá eles trabalham com produtos Que eles têm em estoque Trabalham ali com o dinheiro da loja Não com o dinheiro do cliente Como muitas lojas trabalham Então são produtos que já tem na loja Você comprou O produto tá no Brasil Vai ser entregue na sua casa Tem lojas Isso já aconteceu comigo Numa loja grande Que eu peguei um produto Uma loja grande Famosa Que eu não vou citar qual que é Eu comprei um produto lá em pré-venda E tava lá Ia sair daqui um mês E aí tudo bem Esperando chegar, né? Um mês Quando chegou perto do prazo pra entrega Mudaram a data Então era pra sair, por exemplo, no mês 7 Mudaram pra mês 8 Adiaram um mês o lançamento Aí quando chegou perto da nova data Adiaram de novo Mudou de novo no site Até recebi o e-mail Oh, foi adiado e tal Adiaram mais um mês Chegou depois Nesse prazo No prazo de um mês depois Adiaram de novo No total Eu cheguei a esperar uns 5 meses Até que cancelaram o meu pedido Simplesmente cancelaram Por quê? Porque eles não tinham garantia Nenhuma De entrega do produto Não é como No caso Eu conheço a Iron Studio Que é uma empresa brasileira Eu conheço a Fantoy Sei que eles têm parceria Então tudo É uma parceria séria A loja é séria Eu conheço o dono O dono é um cara que gosta disso É um cara sério Um cara honesto Então tem loja Que o cara bota lá pré-venda E ele vende 10 itens Ele vai conseguir 5 Você vai ficar sem o produto E depois você não acha mais Porque eles fazem uma série limitada Depois não sai mais o produto No caso desse Eu fiquei muito ferrado Porque eu comprei 2 produtos Um que era pré-venda E outro não Só que aí eles iam mandar os dois juntos Na mesma entrega No mesmo pacote Quando saísse o item da pré-venda Aí o que aconteceu? Eles não conseguiram o meu item da pré-venda Eu esperei 5 meses E fiquei sem o item E o item que eu já tinha comprado Eles venderam pra outra pessoa E não conseguiram repor Isso que eu achei sacanagem Porque eu ainda entrei em contato com a loja E falei Pô, mas tudo bem Esse produto vocês não conseguiram É sacanagem? Esperei 5 meses Tudo bem Tá? Mas vai fazer o que? Agora o outro produto vocês tinham E era meu Porque eu já tinha pago pelo produto Como é que vocês venderam pra outra pessoa? Eu fiquei sem os dois itens E esses itens não vão ser feitos de novo E eu não vou conseguir nunca mais Então cuidado Que tem muita loja desonesta Ah, mas aqui olha só Tá 3% mais barato Fui nessa Me ferrei Então tô falando Porque depois eu recebo um monte de mensagem E dá vontade de falar pro cara assim Meu, você quer que eu faça o quê? O cara fala Ah, eu comprei lá no Mercado Livre Que eu acho um site Não só as pessoas Porque pessoa desonesta Tem tudo quanto é lugar Tem um monte de picareta No Mercado Livre E eu acho o site desonesto Porque às vezes você avisa Ó, esse cara tá fazendo gambiarra E o site não faz nada Eu acho muita sacanagem isso Bom, chega de sessão rage Mas por que eu tô falando isso, gente? Porque isso aqui não é um item barato Não é um item de 250 reais Esse bonequinho de 250 reais Que você compra aí É um item que tem um valor maior Mas é uma edição especial Pô, grande pra caramba Só o personagem Só o Hulk aqui na base Ele tem mais de meio metro É mais de meio metro E a largura dele também É praticamente meio metro Então é um item grande Que eu não vou arriscar O meu investimento Né, então Você pega num lugar Segura Nossa senhora É pesado pra caramba Deixa eu tirar Olha só isso Eu vou posicionar melhor Mas a bermuda aqui em tecido também Nossa, aqui não dá nem pra eu mostrar aqui os detalhes Eu vou Detalhes das veias no pé Olha que legal Olha só Muito Eu vou mostrar Vou reposicionar a câmera Vou tirar tudo aqui Deixa eu deixar o Hulk aqui Muito grande Tirar a base Nossa Olha que perfeição Nossa Olha isso Tem até um bueiro aqui Daqui a pouco Você vai acertar o Gas Ninjas Aqui por baixo Olha que louco Perfeito Perfeito Tem mais coisa aqui Tá gente Eu vou tirar tudo Com cuidado Apesar que isso aqui Tudo É polistone É um polímero De relativa alta resistência Zero de porosidade Pintado a mão Não empreguei na sujeira Então Um polímero Muito bom Mas deixa eu posicionar tudo aqui Pra mostrar pra vocês E olha aí Montadinho E é tão grande Que eu tive que tirar da base E afastar bastante Aqui a câmera Mas lindo demais Demorou um pouquinho Porque eu não tinha espaço Pra eu me afastar aqui Porque tinha tanta caixa Tanto plástico Plástico bolha Isopor Tanta coisa aqui na sala Que eu não tinha como me mexer Aí eu tive que dar uma limpada Pra eu poder me afastar Mostrar com detalhes Pra vocês Olha só Lindo demais Lembrando Que tem aí na descrição do vídeo Olha aí no vídeo Aí embaixo do vídeo Tá escrito mais informações Tem uma setinha Que você clica Tem todas as informações Inclusive o link direto Pra quem quiser Esse Hulk Vale a pena Série limitada Se você procurar Mais pra frente Por exemplo Provavelmente você não acha Vai achar de gente Que estiver vendendo Aí vai vender Obviamente muito Mais caro Porque esses produtos Valorizam bastante Deixa eu mostrar Com detalhes pra vocês A montagem É muito simples Ok Vem aqui Um alto relevo Embaixo do pé Que você encaixa Aqui na base A mesma coisa Na mão Que você vai encaixar Na cabeça Aí do alienígena Olha só Que louco Vou mostrar pra vocês O Hulk Todo vascularizado Olha só Olha que legal Ele todo vascularizado Olha a cara feia O Hulk é feio Pra caramba Olha só Olha só isso Deixa eu mostrar pra vocês Detalhe da calça Calça em tecido Nós temos Vários enigmas No universo dos quadrinhos Várias coisas Que é difícil explicar A gente vê Por exemplo O pessoal Viajando Numa velocidade Acima da velocidade Da luz A gente vê Personagens Voltando no tempo Avançando no tempo A gente vê Um monte de coisa Que muitas vezes São explicadas Muitas vezes não Pra mim O maior enigma Dos quadrinhos É Como a calça Do Hulk Não rasga Esse pra mim É o maior enigma Dos quadrinhos Quem tiver Uma explicação Deixa aí Nos comentários Não esqueça De deixar like No vídeo Adiciona aos favoritos Tem gente que gasta Vários segundos Comentando Que é muito importante Muito legal O pessoal comentar Mas o cara comenta E não gasta um segundo Pra dar um like No vídeo Olha só o pé do Hulk O pessoal fala Olha a unha do Hulk É verde É que ele tem micose Na unha Não é verde também A pele dele por baixo É verde Olha só Todo detalhado Como falei pra vocês Polistone Pintado a mão Isso aqui são as referências 3D Do filme Então vem aqui Isso aqui tá Não é só uma estátua Do Hulk Isso aqui é um diorama O que é um diorama? Diorama é uma representação De uma situação De um fato De um fato não Porque fato é algo real Então isso aqui é algo Isso é uma situação Que aconteceu No universo fictício Da Marvel Diorama é isso É uma representação De algo que aconteceu Seja aconteceu de verdade Ou no universo fictício Olha só Lindo demais Perfeito Cabelinho Olha só Eu vou virar ele depois Pra mostrar como é Olha só a mão Olha a mão O enrugamento da mão Olha só Que vieram duas flechinhas Que você coloca E você tira Você pode tirar Essas flechinhas Mas obviamente Que o legal É você Deixar com as flechinhas Eita nois Agora deixa eu Pela câmera Eu não enxergo O buraquinho aqui Pera aí Pronto Agora sim Pra que que vieram Essas flechas aí Essas flechas existem Pra dizer Que o Gavião Arqueiro Serve pra alguma coisa Nos Vingadores Só pra isso Ah mas não é só O Gavião Arqueiro A Viúva Negra Também não serve pra nada Ah serve filho Ah serve Pra mim podia Mandar embora Todo mundo dos Vingadores E deixar só a Viúva Negra Mas o Gavião Arqueiro Não serve pra nada Né Então tá aqui Duas flechas Pra dizer que ele serviu Pra alguma coisa Olha só Muito bem feito Muito bem detalhado A pintura brilhante Assim Espetacular Não tem o que falar Olha só Meu Deus Hulk Você é feio Pacacilda Pelo amor de Deus Olha isso Parece o Batoré Ave Maria Hulk Olha só Louco 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 Aqui a parte de trás Pra mostrar pra vocês Também Olha só Tá malhando a panturrilha O Hulk Né Puta batatão Da perna Só que não é igual O Hulk Da seleção Que é bundudo O Hulk Da Marvel Não é bundudo Olha só Louco Louco Perfeito 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 Demais Não tem o que falar Um item assim De destaque Ele é muito grande Esse aqui nem vai caber Aqui na minha estante Que eu guardo todos os itens Ele vai pra um outro lugar De destaque Aqui numa outra sala Nossa senhora Minha casa é nerd demais Cara Olha isso Mais uma viradinha Pra mostrar Deste ângulo agora Quero mostrar Todos os detalhes Todos os lados Pra quem quiser A ideia Do Unbox Da demonstração É justamente essa Pra mostrar com detalhe Aí você escolhe Se você acha Que quer comprar ou não Se você achou bacana ou não Então a ideia do Unbox É justamente essa É mostrar Com detalhes Pra você não ter surpresa Quando você receber Você achar que é uma coisa E é outra coisa Mas muito legal Muito bem feito Olha só Bem legal Não tem o que falar Perfeito 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 E voltamos pra frente Do Diorama Do Hulk Escala 1 pra 6 Produzido pela Iron Studio Estúdio brasileiro Que tem parceria Com a Fantoy Por isso que eu deixo O link da Fantoy Aí na descrição Porque como eles tem parceria É um contrato É uma coisa séria Então se você pega lá É certeza que você vai receber Não é igual Essas empresas Que você compra Paga E recebe Se Deus quiser Então é isso aí Que eu queria mostrar Pra vocês hoje Dá uma olhada Na descrição do vídeo Também tem a minha Fanpage Facebook.com Barra CJBR Oficial Entra lá Curte a fanpage Eu pretendo postar fotos Eu vou tirar fotos De vários outros itens Que eu tenho E vou ir colocando Na fanpage Também pra vocês Darem uma olhada Então curte a fanpage Tem muita coisa legal lá Inclusive Todos os meus vídeos Eu posto todos os vídeos Na fanpage Então você não perde Nada Curtindo a fanpage Então por enquanto Era isso aí Se você não está inscrito No canal Inscreva-se Todo dia Tem vídeo novo Não esqueça De deixar o seu like Um grande abraço A todos E até o próximo vídeo Valeu galera Até mais Fui E aí